Salmo 74 Poesia de Azaf Oh Deus, por que nos abandonaste para sempre? Por que estás engrado com as ovelhas do teu rebanho? Lembra do teu povo que há tanto tempo escolheste para ser teu e que livraste da escravidão para ser a tua própria gente? Lembra do monte Sião onde moraste? Vem e anda sobre estas ruínas sem fim Os nossos inimigos destruíram tudo o que estava no templo No teu templo, os teus inimigos gritaram de alegria e ali puseram as suas bandeiras como sinal de vitória Eles pareciam lenhadores cortando árvores com seus machados Com seus machados e marretas destruíram todos os enfeites de madeira Arrasaram e incendiaram o teu templo Profanaram o lugar onde és adorado Eles resolveram nos esmagar completamente Queimaram todos os lugares santos da terra de Israel Já não temos os milagres que esperávamos Não há mais profetas E ninguém sabe quanto tempo isso vai durar Oh Deus Até quando os nossos inimigos vão zombar de nós? Será que eles vão te insultar para sempre? Por que não quiseste nos ajudar? Por que ficas de braços cruzados? Mas tu, oh Deus Tens sido nosso rei desde o princípio E nos salvaste muitas vezes Com o teu grande poder Dividiste o mar E esmagaste as cabeças dos monstros marinhos Esmagaste as cabeças do monstro Leviatã E deste o seu corpo para os animais do deserto comerem Fizeste com que corressem fontes e riachos E secaste grandes rios Criaste o dia e a noite Puseste o sol, a lua e as estrelas nos seus lugares Marcaste os limites da terra E fizeste o verão e o inverno Oh Senhor Deus Lembra que os teus inimigos zombam de ti Lembra que eles não têm juízo e xingam o teu nome Não entregues o teu povo explorado aos seus inimigos cruéis Não esqueças para sempre do teu povo perseguido Lembra da aliança que fizeste Pois há violência em cada canto escuro do país Não deixes que os perseguidos sejam humilhados Mas permite que os pobres e os necessitados te louvem Levanta-te, ó Deus E defende a tua causa Lembra que gente sem juízo zomba de ti o dia todo Não esqueças os gritos de raiva dos teus inimigos Nem do barulho constante dos teus adversários E врisa 후 18 fortale token de ti no rumo L钏-te, ó goats Até payments Adekos Objetos Ent navy Ed Adekos Sor Dom Amém.